ah legal nós vamos fazer mais um teste aqui com esse carrinho pensando nisso eu coloquei aquela pequena rampinha ali e eu pateta de tudo vou tentar controlar o carrinho para ela não achei nada maior então nós vamos ter que conseguir passar ali rapaz e aí nós vamos ver até onde que esse carrinho vai né vamos começar aqui de cima eu não sei mas nossa olha essa madeira ali lendária aí eu vou pegar emprestado na mulher que achado pera aí gente isso aqui vai ser emprestado deixa eu correr lá bom na verdade vou deixar o carrinho aqui de uma vez porque o tempo é curto deixei aqui de uma vez enquanto eu vou apelar vocês vão ficar aí ninguém vai ficar bem nada balançando aqui agora acho que eu consigo agora acho que eu vou tentar daí nós vamos até o infinito rapaz vamos ligar e vamos deixar rolar vou ter que conseguir passar lá eu vou acelerar no talão agora vamos no talão e que se dane que loucura velho essa acelerada que eu dei ali com esse carrinho e aí a engrenagem tá ótima esse aqui tá para conserto não certo rapaz não tava gravando vamos lá vamos pegar essa acelerada a velocidade está tão pesada que ele tá desligando o celular na hora da corrida vai ver se conseguir gravar tudo nossa dessa vez gravou e foi lendário vamos para a última agora cara tá gostoso demais eu tô indo pra caramba tá doido vamos lá eu tô tentando gravar o carrinho correndo mas alguma coisa tá desligando tá desligando ele vamos lá vamos lá vamos ver se pega dessa vez a hora que o carrinho tá terminando o pulão lá embaixo ele tá desligando eu vou ter que prender isso aqui melhor vamos lá que dá o pulão lá embaixo tá desligando a câmera vamos ver acho que só tem bateria para ir mais uma vez deixa eu ver se ele continuou gravando ah dessa vez ele continuou gravando então nós vamos pegar aqui um último pulão vou dar aquela acelerada da hora e ela apertei o botão dar aquela acelerada da hora e lendária beleza para a gente pegar o pulaço aqui daquilo aí já acelera ele vai muito rápido tá gravando tá tá boa bateria e foi da hora hein foi lendário deixa eu ver se continuou gravando ah continuou então é isso